Olá, eu sou a Luísa Mader Paladino e eu sou doutora pela Universidade de São Paulo atualmente eu leciono no Instituto Federal de Brasília na capital do Brasil e eu vou apresentar essa fala intitulada A Importância da Arte Popular na Obra Tardia de Mário Pedrosa essa apresentação é um recorte de um doutorado que eu defendi no ano passado sobre a atuação do crítico em gestões museológicas no Brasil e no Chile, especificamente no Museu da Solidariedade na época do governo Salvador Alente e antes de começar a minha fala eu quero agradecer, é um prazer imenso participar desse congresso do CAIA e agradeço muito vou começar um pouquinho agora a minha fala vamos lá antes de falar um pouco sobre a aproximação do Pedrosa com a arte popular que se dá sobretudo na passagem dele no Chile na época do governo Salvador Alente cujos frutos ele vai aprofundar e vai estudar e vai interpretar posteriormente em sua obra tardia depois da sua volta do exílio para o Brasil em 1977 é importante fazer uma breve contextualização do autor para quem não conhece com profundidade então o Mário Pedrosa ele é um dos principais críticos de arte do mundo e certamente o grande crítico de arte do Brasil ele vai ser um autor que vai contribuir para a profissionalização para o amadurecimento do campo da crítica no Brasil e a partir dos anos 40 ele passa a defender um programa estético ancorado na institucionalização e na atualização da arte brasileira por meio da arte abstrata sobretudo uma arte abstrata de matriz concreta, construtiva e aqui eu trago alguns exemplos aqui o grupo Frente o grupo carioca liderado pelo artista Ivan Serpa que fez parte também Ligia Clark, Ligia Pappi Aliotzica, Abram Palatinik então são artistas que vão trabalhar com essa arte concreta com essa matriz construtiva desde o Rio de Janeiro com uma liberdade criativa, experimental que são categorias bastante defendidas pelo Pedrosa na época e aqui o grupo Frente um trabalho do Aliotzica um artista que também integrou esse coletivo de artistas que depois desenvolveria o que a gente chama de neoconcretismo que seria uma vertente mais lírica em contraposição a uma vertente mais austera, paulistana e aqui como último exemplo o cartaz da Sexta Bienal de São Paulo trazendo a Bienal como uma instituição fundamental para a atualização da arte brasileira e que vai defender também a entrada da arte abstrata e da atualização das instituições e da arte por meio da abstração e especificamente essa Sexta Bienal de 1961 que foi a Bienal organizada pelo Mário Pedrosa em comemoração aos 10 anos da Bienal que se iniciou em 1951 e nessa Bienal específica a gente já consegue identificar uma característica que vai ser muito marcante na obra, na trajetória do autor que é o que a gente chama de modernidade solidária ou uma modernidade ampliada então convive nessa Bienal convivem artistas consagrados não só do Brasil, do mundo todo com saberes e produções apartadas do crivo ocidental ou de uma arte eurocêntrica oficial então participam artistas do calibre como Kurt Schwitters no Brasil tem Alfredo Volpe tem Ligia Clark e ao mesmo tempo tem ali a presença de delegações de países africanos há um conjunto enorme, importante de máscaras advindas da costa do Marfim há também a presença ali do barroco paraguaio que foi capitaneado pelo artista Oliva Abramo tem também afrescos da Iugoslávia então a gente consegue identificar essa convivência entre tradições tão distintas e que isso vai marcar muito essa contribuição crítica do Pedrosa para a arte brasileira e aqui a gente consegue entender melhor essa ideia de modernidade solidária quando o crítico vai apoiar, por exemplo o trabalho desenvolvido pela psiquiatra Lise da Silveira no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro a partir dos anos 40 e vai ser um dos poucos críticos inclusive no Brasil que vai se aproximar vai apoiar, vai escrever sobre então a gente consegue aqui entender um pouco essa relação dialética que marca a metodologia crítica desse autor que vai garantir essa adoção de uma modernidade solidária fraterna, integral e que vai acolher produções tão plurais e tão distintas como a arte dos pacientes psiquiátricos capitaneados pela doutora Lise da Silveira a arte realizada por crianças e todas as criações concebidas fora desse crivo oficial então esse entendimento ele vai abranger desde o final dos anos 40 essas noções estéticas frequentemente apartadas da sociedade como essas produções tão plurais e por que eu estou fazendo essa breve introdução? para a gente entender com mais propriedade atuação do crítico no Chile e sobretudo a aproximação e o interesse que ele vai ter pela arte popular produzida pelas cooperativas autogestionáveis de mulheres de artesãos que eram cooperativas que foram extremamente valorizadas e impulsionadas a partir da eleição do Salvador Allende em 1970 e ali ele vai enxergar o que ele chama de liberdade criativa e alegria popular que são justamente esses dois conceitos que são bem primordiais para a gente compreender um pouco a peculiaridade a particularidade e sobretudo a radicalidade do pensamento desse crítico então ele vai identificar justamente esses dois conceitos na arte popular do Salvador Allende e mais tarde depois quando ele volta do exílio em 1977 ele vai se aproximar por exemplo da produção dos povos originários da arte indígena enfim e justamente nessa produção que ele também vai identificar essa liberdade criativa essa alegria popular como vetores fundamentais de uma sociedade e transformação como antes era o Chile do Salvador Allende então são essas contribuições que ele vai identificar como realizações criativas feitas a partir do terceiro mundo pelos povos danados da terra que é um termo que ele usa num texto seminal chamado Discurso aos Tupiniquins e Unambás que ele escreve também durante o seu último exílio em 1975 então a gente também já identifica um pedrosa leitor de Franz Fanon tentando identificar todo o caráter revolucionário e transgressor e de liberdade experimental produzido aqui a partir do terceiro mundo então vale a pena fazer essa breve introdução para a gente poder avançar com mais tranquilidade e entender e aí antes de partir para o exílio a gente não pode desvincular o caráter político desse autor então o pedrosa ele foi praticamente a vida toda perseguida por regimes autoritários primeiro pelo regime do Getúlio Vargas ele vai se exilar nos Estados Unidos depois ele volta e durante a ditadura militar no Brasil implantada a partir de 1964 ele também vai ser perseguido então ele tinha uma atuação política importante ele é um dos principais autores da oposição de esquerda no Brasil do trotskismo ele dizia que ele passou parte da vida dele na ilegalidade transitando entre um trotskismo um anarquismo que são termos que ele usa em entrevistas antes do seu falecimento então aqui para a gente entender um pouco que a política é indissociável de todo o percurso crítico desse autor e aqui só a título de curiosidade um rascunho de um programa político dele de 1966 quando o regime da ditadura cria um partido de oposição que era o MDB para disputar eleições que nunca ocorreram depois tem o AI-5 a partir de 68 que é o período mais turbulento e mais violento da ditadura militar e o Pedrosa vai ser perseguido por esse mesmo regime e ele vai ter a sua prisão decretada e aí ele busca exílio no Chile e ele chega no Chile num momento muito importante talvez um dos mais importantes da história recente do nosso continente que é a eleição do Salvador Allende a partir de 1970 o triunfo do Allende ocorre através da Unidade Popular que é uma coligação de partidos de esquerda e ele vai chegar de maneira democrática eleito pelo povo ele vai propor essa via chilena ao socialismo e é um governo de pluralismo ideológico é também um governo de pluralismo artístico cultural ele vai propor por exemplo as 40 medidas uma delas ficou muito famosa que era a distribuição de meio litro de leite todos os dias para crianças em todo o território nacional há também dentro dessas 40 medidas programas de investimento em cultura iniciativas artísticas e aqui como exemplo o povo tem arte com Allende para entender um pouco a centralidade do programa artístico como um fronte em prol desse desenvolvimento político de independência política econômica era um programa bastante complexo e uma união de esforços e aí tudo isso para a gente entender um pouco a contribuição do Pedrosa então ele chega no Chile em outubro de 1970 e logo ele é convidado a integrar o Instituto de Arte Latinoamericano que era uma instituição que tinha acabado de ser criada para fomentar e impulsionar a arte produzida no nosso continente com uma retórica bastante latino-americanista e aí ele é integrado como docente junto com outros autores como Aldo Pelegrino um importante crítico de arte argentino então a partir desse momento cria-se uma rede ampla de intelectuais de artistas de militantes enfim que vão transitar por essa instituição vão criar um aparato discursivo teórico muito importante para a gente entender um pouco os direcionamentos e sobretudo as particularidades do que se entende como arte latino-americana nesse período não sem com seus conflitos não sem com suas contradições e certamente o Pedrosa ele contribuiu muito e aqui rapidamente o Museu da Solidariedade que a gente não pode deixar de falar que certamente foi a principal instituição cultural artística da unidade popular pelo seu caráter internacionalista que era de certa forma também ali a característica da metodologia crítica do autor e o Pedrosa ele é convidado pelo Salvador Allende ele cria um comitê de críticos é um comitê internacional com nomes da boa importância como Argan Dory Ashton depois é integrado do Howard Zeman e aí eles criam essa rede importante para tentar angariar obras para o museu que era um museu em homenagem ao povo chileno que era um museu sobretudo em homenagem a essa experiência essa via socialista chilena que foi uma experiência da maior importância não só para a América Latina mas para o mundo todo a gente não pode esquecer que o nosso continente estava interluminado por ditaduras militares e o Chile ele é um sopro de esperança nesse continente de muita violência de muita perseguição então muitos exilados foram para lá intelectuais a gente não pode esquecer de nomes importantes como Paulo Freire como Celso Furtado como Teutônio dos Santos Ferreira Goulart que passam pelo Chile então a gente está falando também de uma constelação de autores de intelectuais de críticos e é um momento de muita importância de muita efervescência cultural e é interessante a gente entender a contribuição desses personagens nesse exílio chileno e aqui rapidamente esse diagrama para a gente entender a peculiaridade do Museu da Solidariedade um museu basicamente de arte abstrata com obras de linguagens mais convencionais como pintura escultura gravura muito embora o Pedrosa tivesse um programa de arte experimental que ele nunca pôde desenvolver porque a gente não pode esquecer é um museu que durou aproximadamente um ano e meio logo depois teve o golpe do Pinochet que interrompeu todo esse projeto revolucionário essa utopia que de certa forma foi concretizada então tem aí como uma ação política o elemento fundante dessa instituição que é a doação e o Pedrosa como a pessoa que vai coordenar e que vai angariar obras de artistas do mundo inteiro baseado sobretudo nessa vocação fraterna solidária é uma gestão que preza pela pluralidade pela liberdade que é um tema uma categoria tão importante para a gente entender também o percurso crítico do autor é um museu dialético que transita entre internacionalismo e latino-americanismo sobretudo na retórica discursiva do museu eles falavam que o Chile era o sopro de esperança do terceiro mundo então tem essa retórica terceiro mundista que vai impregnar muito o corpus crítico do autor a sua obra tardia e que nos ajuda a entender essa aproximação que ele faz com a arte popular a partir da COSEMA que é a cooperativa de centros de mães do Chile que já era desenvolvida anteriormente no governo de Eduardo Frei Montalva e que vai ter um impulsionamento a partir do triunfo do Salvador Alêndia que tem duas imagens que é o estatuto da COSEMA que tem uma vista geral dessa galeria e por que é importante falar da COSEMA e relacioná-la com o Mário Pedrosa em 1975 ele vai escrever um texto também seminal que chama Arte Culto e Arte Popular e nesse texto ele vai desenvolver um pouco a relação que ele teve com a COSEMA com essas cooperativas e ele vai ali tentar fazer um esforço de eliminar essa separação historicamente construída desde o Renascimento que é uma separação entre o popular e o erudito e aí ele vai fazendo essa análise enfim no governo Alêndia vai ter esse crescimento dessas cooperativas de outras organizações autogestionáveis a valorização da cultura popular e eles acreditavam que por meio da arte popular o povo ia desmistificar os processos históricos de dominação enfim e aí a gente pode entender a admissão da arte popular nesse relato do Mário Pedrosa partindo do esforço do autor de romper com essa separação historicamente construída para posicionar em um patamar igualitário equivalente o domínio do popular da arte erudita pois a partir dessa cisão enfim havia um pouco essa aproximação do povo com a arte enfim e ele vai desmistificando também esse estatuto oficial eurocêntrico da arte e também com essa aproximação que ele faz com a arte popular e aí a gente consegue mais uma vez entender a atualização daquele exercício anterior que eu falei dessa modernidade ampliada solidária que vai abrigar programas estéticos tão distintos e não por isso não atua ele vai se aproximar das cooperativas autogestionáveis do Alende e ele fala que é muito importante porque são organizações de base feminina enfim que vão estimular novas formas de emprego e de redistribuição do artesanato que antes era focado no comércio de luxo vai favorecer a integração da mulher ao mercado de trabalho e sobretudo vai cooperar para desalienação cultural segundo Pedrosa então é muito importante a gente compreender um pouco a aproximação do autor com a arte popular que é uma chave de entendimento da obra tardia sobretudo quando ele volta do exílio ele volta para o Brasil que seria um outro capítulo de uma outra conversa não vai dar tempo de esmiuçar muito bem mas eu faço uma breve uma breve introdução quando ele volta do Brasil ele vai se distanciar da arte de vanguarda da arte moderna que ele defendeu muito fervorosamente desde os anos 40 para se apoiar justamente nessa produção desses povos danados da terra enfim ele falava que a arte estava decadente e os antídotos para essa decadência e para o aniquilamento dessa arte produzido nos cinturões de riqueza do globo foram justamente o que? A liberdade criativa e a alegria popular que eram chaves essenciais para o florescimento por exemplo da arte popular no Chile de Alente sobre as quais ele deposita suas últimas esperanças e essas ideias eram análogas por exemplo ao exercício experimental da liberdade que é o termo que ele utiliza para ler para se aproximar dos jovens artistas como Antônio Manuel Helio Tzica Ligia Clark enfim então é importante a gente entender a importância da arte popular para o Pedroso sobretudo após o exílio e nos escritos de sua obra tardia a partir de 1975 e também para identificar esses resíduos de terceiro mundismo nas suas escrituras finais e é isso acho que a gente vai poder debater na mesa coletiva e eu agradeço imensamente a participação aqui no Congresso Obrigada 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 Obrigada